Os estudantes que têm entre 9 e 10 anos estão no quarto ano do Colégio Anglo e atualmente realizam trabalhos escolares sobre o mundo político. Assim, vieram conhecer de perto o poder legislativo. Alguns deles compuseram o plenário e realizaram uma mini reunião. Durante a visita, eles puderam entender a diferença entre os poderes legislativo e executivo e a função do vereador. Também ouviram do diretor de cerimonial da casa a explicação sobre o brasão da cidade. O presidente da Câmara foi o padrinho da turma e respondeu algumas perguntas dos pequenos. Ao fim das explicações, eles responderam a um questionário formulado pelas próprias professoras e depois, como de praxe, ganharam um delicioso lanche. A escola que se interessar em participar do projeto Visita Orientada da Câmara Municipal pode enviar um e-mail para inês.escolalexilativo.com.br Legenda Adriana Zanotto Obrigado.